O governo compareceu em Brasília, o país da porta já foi computado, inclusive, do senador Irajado. Portanto, declaram encerrada a votação. Determino a secretaria de abalhação, que na extrema, o painel. Olha lá, 51! Abrir! Eu acho que é um cesse. Votaram sim, 47. É! Isso! Que é o ministro! Glória a Deus! 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 Aleluia! Ô Deus! Deus, seu Deus de promessa, Senhor! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Aleluia. Oh Senhor, obrigado por ouvir a nossa palavra. Aleluia. Aleluia. Obrigado por ouvir a nossa ação. Aleluia. Aleluia. Obrigado por ouvir a nossa ação.